Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.